Música Acho que tem dois pontos nesse choro do Neymar. O primeiro dele, ele tá vendo a atuação brilhante do Cristiano Ronaldo e ele tem isso, essa competitividade, essa ideia de querer ser o melhor do mundo. Não à toa ele saiu do Barcelona, né? Pra sair da sombra do Messi. Mas ele fez isso no jogo contra a Suíça, ele queria resolver. Ele pegava a bola a todo momento, às vezes optava pelo lance individual, em vez de trabalhar pelo time, e deu no que deu. Música Nesse jogo, eu acho que aquele alívio dele do pós-gol pode ter sido por um lado. Esse de um cara que se coloca muita pressão pra tentar estar num patamar que não é o dele. É isso, é o que você falou. Ele é o terceiro melhor do mundo. O outro lado pode ser também essa coisa do desequilíbrio emocional. E o lance do pênalti que, a verdade é que não foi nada. O Vá comprovou aquilo. Ele podia ter tentado... Talvez se ele tivesse tentado o chute, o juiz teria confirmado o pênalti. Mas antes mesmo do cara mal encostar nele, ele já tá com o braço aberto, né? Eu acho que o Neymar é um ator de quinta. Talvez pudesse ser, sei lá, tatuado numa peça do Nelson Rodrigues, sendo aquele cara exagerado, né? O personagem que tá sempre ali com a flor da pele. Então eu acho que no final pode ter sido um pouquinho, sim, da pressão do Neymar ter aquele alívio. Tipo, a gente venceu, eu fiz um gol e o peso só das costas. Se for por isso é um problema. Mas eu acho que é mais o teatro mesmo. O que é o teatro mesmo?